Eu vou começar a palestra aqui. Eu vou começar a palestra aqui. Pode falar? Bom, então, eu me chamo, esse nome que está aí, Francisco de Mello. E hoje eu vou falar sobre software tracing, comparison using data mining techniques. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que pedir é um pouco mais de silêncio, mas beleza. Vocês vão parar de falar alguma hora. Mas vocês podem me chamar de Francisco, viu? Até é um nome engraçado, porque na verdade eu mudei o nome, enfim. E eu estou um pouco nervoso, eu não deveria, porque eu trabalho todo dia com isso, mas não sei por que eu estou nervoso. Bom, a palestra, vocês vão me desculpar, a palestra está em inglês. Me desculpem mesmo, porque na verdade eu estava pegando o avião e por acaso alguém deve ter achado algum stick driver lá em algum lugar. Porque eu não achei o meu, então ficou lá no avião. Bom, enfim, esse é um backup que eu tinha em inglês. Sorry. Bom, o que eu vou falar é o seguinte, eu sou da Ecole Politecnica de Montreal. E, bom, é bem longe daqui, né? Bem longe daqui, 10 horas de voo. Isso aqui é o outline da apresentação. Primeiro eu vou começar com piadas, definições, motivação, background, problemas. Problemas de, como essa foi a minha tese de dissertação de mestrado, acho que é a aplicação, o nome correto. Então, questões, o modelo de data, eu não sei se eu vou conseguir explicar tudo e todo mundo vai entender tudo. Eu tinha que fazer uma escolha aqui, a trade-off que eu tinha que fazer. Ou eu explico toda a tese ou todo mundo vai entender grande parte do negócio que eu vou explicar aqui. Então, não tem muito o que eu posso fazer. Essa outline é original, né? Então, a metodologia, os casos de uso, a discussão, as limitações, a conclusão e o trabalho futuro. Essa apresentação tem um tempo de 50 minutos a uma hora e meia, dependendo das demonstrações que eu vou fazer. E, desculpa se eu falo um pouco rápido. Eu não sei, eu só falo rápido. Bom, a primeira coisa, a primeira piada é o poutine. Não sei se vocês já ouviram falar. É isso aqui, isso aqui é o poutine. E, quando algum dia vocês forem lá, no Canadá, por favor, peçam um desse. E a piada, que está escrito piada, então tem que ter uma piada, né? Teoricamente, o poutine é do Quebec, da província que eu moro. Não é do Canadá. Mas, se você for em qualquer lugar do Canadá e perguntar, olha, de onde é o poutine, eles vão falar que é do Canadá. O que não é verdade, é do Quebec. Essa é a primeira piada. A segunda piada é que eu nasci em Diadema. Eu nasci em Diadema, eu não nasci em São Paulo. Só que o problema é que eu nasci em Diadema, só que nunca morei um dia em Diadema. Então, essa é a piada. Porque todo mundo fala que eu sou de Diadema, mas eu sou de São Paulo. Eu nasci em Diadema e morei toda a minha vida lá. Piada pronta. A terceira piada é que eu sempre, quando esbarro ou quando alguém esbarra na gente, a gente costuma pedir desculpas também. Mesmo que não seja culpa nossa. E a quarta e última piada, para não ficar muito longo, é que, na verdade, é a própria palestra. Que eu perdi o Stick Driver, o que já é uma piada por si só. Bom, voltando ao ponto aqui, o que eu vou falar sobre hoje são testes de regressão. O que são testes de regressão? Testes de regressão é um negócio que vocês trabalham. Principalmente, hoje em dia, a gente tem um tipo de Daily Basis Comet. Esse tipo de trabalho que você tem comets muito frequentes. Então, você tem versões diferentes e você, eventualmente, pode ter versões com performances diferentes. Exatamente. Eu sou disléxico. Está certo. Versões com performances diferentes. Então, a versão 1 pode ser mais lenta do que a versão 2. Mas a versão 3 pode ser mais lenta do que a primeira versão. E qual é o sentido de tudo isso? Então, a gente aplica algumas técnicas para ver algumas métricas e técnicas de teste de regressão para ver como essa performance das versões vai mudar e por que elas mudaram. Então, por exemplo, dentro de um commit, a pessoa pode fazer algum insert errado. Ou ela pode fazer um insert de uma biblioteca externa desnecessária. E isso vai causar uma redução da performance muito grande. detalhe, eu sei que é uma conferência de segurança, pelo que o pessoal está falando assim. O mainstream aqui é segurança, mas o meu ponto aqui é performance. Me interrompo, se vocês quiserem para perguntas. Segunda coisa que a gente trabalha, a gente trabalha usando tracing e profiling. Então, vamos começar pelo básico. Qual que é o básico? É o seguinte. Primeiro, vocês tinham o... Eu também tinha o debug. O debug, os debuggers, são ferramentas que elas param a execução de um software e elas colocam ele como se fosse em um ambiente virtual para ele poder executar e você poder encontrar qual era o problema e você continuar a execução do problema. Só que você tem um overhead, que você tem um impacto de performance muito grande. Então, quando você está fazendo o... Você quer encontrar qual é o problema de um software, você vai ter que parar ele, parar a produção. Não, espera aí todo mundo que eu tenho que ver qual é o problema. Sobe a versão 2, enquanto eu trabalho na versão atual. Como é que é isso? Então, eles inventaram o tracing. O que é o tracing? O tracing, na verdade, é um tipo de ferramenta que você não para a execução de um programa, de um software, porque você usa low-level record of events. Então, você grava os eventos de nível baixo de um sistema. E esse sistema pode ser Windows, pode ser iOS, pode ser Linux, que é o que eu trabalho. E tudo isso converge para um negócio que a gente chama de root cause analysis. Então, o que significa é o seguinte. Quando a gente tem algum problema na performance de um software, ou a gente tem algum problema na performance de um servidor, a gente tem uma causa central, uma causa raiz, que ocasiona todo esse problema. Ela que a gente chama de root cause. Então, a gente pega, tenta descobrir qual é a root cause usando ou tracing ou profiling. E o debugging, que eu também falei. Ah, detalhe, esqueci de falar do profiling. O profiling é o seguinte, você faz a gravação de um... Por exemplo, eu acho que eu posso dar um exemplo aqui, mais fácil. Eu não sei se vocês são os caras de código, mas eu sou um cara de código. Então, por exemplo, aqui. Você tem aqui, e você tem ferramentas, more tools, developer tools. Você tem um profiling aqui dentro. Isso aqui é um profiling. Profiler, na verdade, seria a definição. E você tem isso aqui em JavaScript. E você faz análise disso aqui. E, na verdade, muitas vezes, você pode ter uma concatenação de funções que elas se chamam e você... Como é que chama? As funções, elas se acumulam dentro de um negócio que a gente chama stack frame. Então, os stack frames, os stacks se acumulam e você tem a performance. Eu não sei porque todo mundo está saindo. Acho que acabou a piada. Voltando aqui, vamos lá. E se isso parecer muito confuso, não sei se parece, eu orientei um menino aqui de TCC, da MB, e ele colocou isso aqui em português. Então, uma definição um pouco mais, vamos dizer, formal, que profiling é o processo de gravação e execução de um programa para analisar as suas chamadas. Ficou um pouco mais bonito assim, né? E debug é o processo de encontrar e resolver defeitos que impedem o funcionamento correto... Caramba. Vamos lá. É, o debug é o processo de encontrar e resolver defeitos que impedem o funcionamento correto do software de computador no sistema. Nossa, que definição isso aqui, né? Ficou muito X, ficou muito em aberto. Pode ser qualquer coisa. Enfim, como eu já mostrei para vocês o que é um profiling aqui, fica um pouco mais na prática. Tracing é a técnica de baixo nível do sistema, tem um baixo overhead, e você permite a gravação de eventos de baixo e alto nível aqui. Na verdade, mais baixo nível, né? Do que alto nível, na verdade. E você pode usar o tracing tanto para user space como para kernel space. Então, falando um pouco mais de Linux aqui, a gente usa o tracing, na verdade, muito mais no nível de kernel, para medições de server. Para medições de server, a gente usa muito mais o nível kernel, o nível kernel, o espaço kernel, do que o espaço de usuário. E o que significa isso? Bom, significa que, quando você faz uma aplicação, quando você escreve, você pode instrumentá-la, que a gente trabalha o conceito aqui de instrumentação. O tracing, ele é baseado no conceito de instrumentação. E você instrumenta o programa de tal forma que você consiga gravar os eventos dele. Então, imagina que você tem, sei lá, several programs, sabe? Muitos programas rodando, e você não quer parar a execução do seu servidor, e você tem a sua aplicação bem específica. Então, você pode usar ferramentas de instrumentação que você não dá overhead no sistema. Não dá overhead, não. Você tem de 2% a 4% de overhead, mesmo usando as ferramentas mais ótimas de análise. Vamos ver, vamos ver isso aqui. Tracer. Vamos falar um pouco mais de tracing. Isso aqui é o LTE-NG. E o que é LTE-NG? É Linux Tracing Tool Next Generation. Next Generation é só para falar que é o novo e tal. E aqui a gente está falando o seguinte. Imagina que eu escrevi um programa em C, e esse programa... Deixa eu ver... Não tenho muita informação do que o programa faz, mas muito provavelmente aqui é a manipulação de vetores. Aí você faz a manipulação de vetores, e você instrumenta ele, ou seja, você compila com instrumentação, de tal forma que, quando você executar ele, você consegue gravar o tracing. Beleza? Tracing. Gravou. Aí você precisa de uma ferramenta para analisar. E você usa o Bubble Trace. É interessante que alguém comentou aqui, eu não sei se foi na palestra anterior ou na outra, alguém comentou aqui do CTF. No livrinho também está falando do CTF. Às vezes é o mesmo conceito que a gente usa aqui, mas quando no LTE-NG a gente grava um tracing, ele é gravado no formato que chama Common Trace Format, que é o CTF. Então, se for a mesma coisa, e eu acho que é, porque ele está falando de endereço de memória, e plataformas X86, então deve ser a mesma coisa. E o CTF, na verdade, é um arquivo binário, porque ele é muito eficiente. Quando a gente trabalha com tracing, a gente está sempre precisando do máximo de eficiência. É tão estranho falar com microfônica. A gente sempre trabalha com o máximo de eficiência. E para reduzir essa eficiência, o tracing é gravado em um arquivo binário. E para você ler, você não vai conseguir ler. Eu, pelo menos, não sei ler. Se alguém souber ler binário, ele me ensina, porque eu não sei. Você tem um milhão de uns em zeros, não sei, x. Aí você usa esse Bubble Trace aqui, que é uma ferramenta de análise. Ele basicamente vai ler o binário e vai transformar nesses caracteres readables, human readables. Aí, aqui, vou falar mais. Bom, como é que funciona o tracing? O tracing funciona basicamente quando você... Olha, a gente está entrando. Legal. As piadas aí, o pessoal comentou. As piadas são boas. Primeiro, você tem que instrumentar um programa. Se for nível de usuário, você tem que ir lá, compilar o programa com instrumentação. Por exemplo, no GCC, você tem que compilar ele com... Poxa, eu esqueci. Você tem que compilar ele com... FInstrument Functions ou com DashPG e você instrumenta o código dele no ELF, que está, inclusive, na revista aí. ELF. Se vocês quiserem ver, na revista está lá o ELF. E você vai ver, ele vai ter uma instrumentaçãozinha, super bacana. Você pode ver o ELF, você faz o dump do ELF, você consegue ver. aí você roda o tracer para ele gravar o programa, você consegue analisar. Acabou aqui, ele não vai poder me ajudar mais. Voltando aqui à minha apresentação. Beleza, voltou. A gente estava falando de root cause análises. E eu vou usar um negocinho aqui que o cara chamado, do meu laboratório lá, chamado François Dorre, ele inventou, que a gente chama de calling context trees. E o que isso seriam? Seriam árvores de chamadas de contexto. Que tradução boa, né? Por isso que eu até coloquei em... com asterisco aqui. O contexto que eu estou falando é de... Essa página tinha que vir antes da anterior, né? O contexto que eu estou falando aqui é de contexto de continuous integration e as regressões, elas são feitas em regression tests em several builds. Então, você está comparando, na verdade, diversos builds para ver as regressões entre eles, na verdade. E você faz a... 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 Beleza. Ok. Vamos supor que alguém caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada do que eu estou falando. Então, essa aqui é a página zero. Então, imagina o seguinte. Olha, eu cheguei no Linux ontem. Na verdade, quando eu cheguei no primeiro dia de Linux, a primeira coisa que eu vi foi essa imagem. E aí, poxa vida, o que será que é isso? Então, você tem... Ali em cima, você tem o nível de aplicação. Aí, você tem as librarias, as bibliotecas, né? A biblioteca, e você tem no nível inferior system calls, você tem uma interface de calls, e você tem os níveis abaixo, até o nível mais baixo possível no Linux, que são os device drivers. E para cada nível, você pode aplicar um tipo de... de... mecanismo ou ferramenta específica para analisar a sua performance ou os seus dados. Então, por exemplo, a nível de library ali, você pode usar uma ferramenta chamada perf, que é muito famosa. Você coloca aí YouTube, perf, tutorial, aí você vai ver que o perf é usado para medição de... medição de performance de diversas bibliotecas. Principalmente, a biblioteca do Linux em C. Gnu, 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 sei lá. Aí vocês vão perguntar, mas por que não tem o arrow ali do applications? Está faltando, está faltando a seta ali do application. Por quê? Bom, a resposta é que você tem que usar o LTTNG, né? Tará! Que é o tracer. Ou você pode medir a sua aplicação por você mesmo. Então, por exemplo, você pode... Eu já vi gente fazendo isso, incrível que pareça, eles tiravam um tipo de cronômetro, bem rúdico, assim, bem... tipo, ó, os caras tiravam um cronômetro, aí ligavam a aplicação, aí terminava a aplicação, terminava o cronômetro, aí faziam isso com diversos builds ou com diversas versões, aí, pô, a versão 2 está mais... a versão anterior está mais rápida e tal, ó, legal e tal. Mas é bem rúdico fazer isso. Você poderia, né? Mas, enfim. Eu já vi isso em empresa mesmo. Mas você, na verdade, pode usar essas outras ferramentas. Eu não vou ter tempo de explicar tudo, como eu já disse, ou eu explico muita coisa, ou eu vou fundo em uma só. então eu vou explicar um pouco mais fundo ali, aquele nível ali, que eu já atingi, e ele não tem um nível específico, está vendo? Não tem seta. Então, o que a gente está vendo no tracing são eventos de baixo nível que estão sendo gerados em todas as camadas. Eu nem estou falando com vocês aqui, vocês me desculpem. Esse lado aqui, coitado. De todos os níveis, de todas as camadas. Então, os eventos gerados por todas as camadas, eventualmente, vão gerar eventos e você vai poder ver isso no tracing. Se faz sentido essa frase. Enfim. Caramba, eu falei agora, hein, meu? Agora que vem a parte complicada. Se você entendeu até aqui, você pode ir comigo na próxima parte, que é como é que a gente fazia isso antes. Volta. Como é que a gente fazia isso antes? Bom, se você está comparando diversos builds, acompanha comigo o replay aqui. Você tem que gravar o tracing de uma versão, aí você tem que gravar o tracing de outra versão, e você tem que comparar as duas. Certo? Então, não é tão melhor assim do que você tirar um cronômetro e medir o tempo da sua aplicação. Então, o que eles inventaram? Eles inventaram, na verdade, o trace compare. O que é o trace compare? Você pega o arquivo de tracing, CTF, aí você manda para ele, aí ele vai fazer uma mágica lá, com C++, que não vai dar tempo de explicar hoje, mas fica para a próxima. E ele faz uma mágica e ele gera um arquivo JSON que compara os arquivos de CTF. Acho que aqui fica mais legal de olhar assim, né? Bom, enfim. Dentro desse contexto de trace compare, você tem uma, você precisa ter, na verdade, que a pessoa selecione manualmente os grupos. E disso, você precisa, você gera um problema, porque, não sei se vocês estão entendendo, porque você está comparando traces. Aí, beleza. Aí você usa o trace compare, e ele vai comparar, e vai gerar essa imagenzinha aqui bonitinha e tal. Só que ele vai gerar um outro problema, bem específico, na verdade, é uma limitação, que o trace compare, ele só, ele só, ele vai gerar a comparação, mas ele não vai falar nada, você tem que fazer a análise por você mesmo. E aí gera uma limitação, que foi onde eu coloquei meu trabalho. Bom, enfim, esse é o trace compare. Será que eu estou falando muito rápido? Bom, enfim. Total time aqui. Imagina que você tem uma aplicação, e essa aplicação, ela roda diversas vezes num servidor. Essa aplicação aqui, essa que a gente está medindo, se eu não me engano, ela rodou mil vezes. Então, por exemplo, essa aplicação está fazendo uma chamada de SQL lá, de, sei lá, mil vezes, está chamando o servidor, e a gente conseguiu gravar isso no servidor. Eu estou falando do server size, eu não estou falando do user space, do user size, eu estou falando do client, eu estou falando do servidor aqui. você, beleza, não sei o que, mediu, gerou o tracing, jogou para o trace compare, aí o trace compare, na real, ele vai gerar isso aqui, essa figura, que são essas barrinhas. Aí você vai precisar de alguém para chegar e falar, poxa, eu quero comparar isso aqui, essas barrinhas aqui com as outras. Aí o trace compare falou, olha, agora que você escolheu o trace compare, vai fazer o seguinte, agora que você escolheu elas, aqui são as diferenças de running time. E dentro desses grupos aqui, aqui são as diferenças de bytes to read from disk. De dois grupos. A gente está limitado aqui a dois grupos, o grupo A e o grupo B. Enfim, e você vai precisar de uma pessoa para fazer a análise disso. E essa é a limitação do trace compare. Então, beleza, vamos recapitulando. Você tem o Linux, você faz a instrumentação, você gera o tracing, pelo R2GNG, por exemplo. Aí o próximo passo é jogar isso no trace compare. Aí no fim, você ainda vai precisar de alguém para ver isso aí. É um pouco complicado, não é? Mas, e essas são as limitações do trace compare. Você tem que selecionar os grupos manualmente, você tem que fazer a comparação, a task de fazer a comparação, e você é limitado a sua mente em dois grupos. Beleza. Olha, para não ficar muito confuso, eu não vou falar de outras ferramentas similares, porque, meu, seria demais. Mas, só recapitulando aqui, quando eu falei de stack frames, é isso aqui que eu quis dizer. Então, se você tem um programa rodando, e você gera o stack dele, quem aqui trabalha, quem aqui já programou em C++? Levanta a mão, por favor. C++. mas, quem aqui está entendendo o que estou falando? Não, pode falar a verdade, eu estou aqui para receber críticas. É, está bem ruim, né? É, está bem ruim. Está bom, está bom. Bom, enfim, o conhecimento que eu gostaria de frisar agora, considerando que estou pastando aqui, é sobre os flames aqui. Então, você tem algumas ferramentas que você pode usar para gravar os frames de uma aplicação. Então, você tem os frames aqui, tem o frame do kernel, tem os frames do sistema, aqui chatos, tem o CPU também, o CPU idle, ele é relacionado a um evento do Linux que ele interrompe a execução de um programa. Então, ele está aqui, ele, esse tipo de interrupção gerou isso no stack frame. Aí, beleza. O que isso significa? Bom, vamos lá. Significa o seguinte, no nível superior aqui, tem alguma coisa para apontar? Não tem, né? No nível superior aqui em cima, você tem uma task, certo? Essa task, por exemplo, ela demanda dois milissegundos. mas essa task, ela está, ela está, ela depende de uma outra. E essa que ela depende demorou um pouquinho mais. Entendeu? E essa que está em cima dependeu da de baixo. E essa é a definição desse negócio aí. Então, por exemplo, esse aqui, o cursor, ele no Linux, porque isso aqui é o dumping do Linux, o dumping do sistema. No Linux, o cursor, ele depende da task que está embaixo. Que depende da que está embaixo. Só que como elas são codependentes, e a de cima, ela precede, a de baixo precede, a de baixo, ela pode gerar dois eventos não concomitantes. O que isso quer dizer? Que esse evento aqui, ele gera esse, 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 e depois outro. Entendeu? Acho que é simples o conceito aí, não sei. Eu acho que é simples. Se você entendeu isso aí, alguma coisa eu já expliquei hoje já. Estou feliz. Bom, enfim, voltando aqui. Oh, pode falar, pode falar. Ah, o Perfa, eu usei o Perfa aqui, cara. É o Perfa. Você está entendendo mesmo o que eu estou falando? Beleza, massa, cara. Bom, enfim, eu estou eufórico agora. Agora que eu estou eufórico, eu posso voltar aqui para o Trace Compare, né? Enfim, e eu estou, o que eu estou fazendo aqui? No fundo, no fundo, no fundo, eu posso definir em uma só frase. Na verdade, até em duas. O que eu quero? Eu quero comparar diversas execuções de um mesmo programa. É o mesmo programa. Ó, escolhi um programinha lá, tal, não sei o que. Eu quero comparar todas as versões dele. E as ferramentas, o que eu descobri? Não sozinho, claro, eu não descobri sozinho isso. Mas eu descobri que o The Current Tools é limited. Elas têm todas as ferramentas que eu mostrei, inclusive o Trace Compare, que é o mais topo que a gente pode chegar, elas são muito limitadas, entendeu? Essa aqui, ó. Pô, elas são limitadas. Você tem que ter um conhecimento aqui que todo mundo nessa sala, e talvez nem eu entenda. O que é isso aí, meu? Enfim, aí eu cheguei à conclusão que as ferramentas são limitadas principalmente para achar a causa central de um problema. Ok, beleza. Achar a causa central de um problema, as ferramentas são limitadas, o que eu vou fazer above that? O que eu vou fazer em cima disso aí? Por uma questão acadêmica, eu não sei se eu pulo ou não essa parte, mas eu tenho aqui uma hipótese, uma metodologia e as funções aqui, as assumptions. Se alguém gostar disso aqui, ó, tá aí, viu? Só para dizer que eu trouxe. Bom, enfim. Então, eu usei esse modelo chamado CCT para tentar buscar uma forma mais automatizada de fazer essas comparações de tracing. Basicamente, o que eu quero fazer é comparar versões de um mesmo programa. Então, se a gente voltar no tracing, a gente tem um tracing, que é essa fita aqui. O tracing é como se fosse aquela fita ali, aquela filmagem. E os eventos estão ocorrendo e a fita está lá, entendeu? Os eventos, eles podem ou não ser associados ou correlacionados. Então, eu posso aparecer aqui, eu posso sair, mas você vai precisar de uma pessoa ali atrás da câmera para falar, olha, ele saiu, ele entrou, então quer dizer que a palestra começou ou terminou. Isso aqui, então, por exemplo, como é que a gente pode falar de uma forma um pouco mais comum, assim, para todo mundo entender? Então, imagina o evento A ali, ali é a entrada do evento A, essa aqui é a entrada do evento A, essa aqui é o término do evento A, essa aqui é a entrada do evento B, término do evento B, entrada do evento C, assim por diante. Então, você tem diversos eventos e o que que eu quero, por que que é interessante fazer isso? Porque, na verdade, dentro do tracing, o tracing, ele permite você gravar métricas do Perth. Poxa vida, ele permite a gente gravar métricas do Perth. Então, se a gente voltar aqui, naquele diagrama, monstro que eu mostrei para vocês, que tem um monte de coisa e tem o Perth lá, eu disse para vocês que o Perth pode medir diversas coisas do sistema, lembra? Então, dentro desse contexto, eu posso colocar informações dentro dessa árvore, é uma árvore, é uma árvore, então, beleza, é uma árvore e é uma estrutura de dados, beleza, ok, e você pode fazer diversos algoritmos em cima deles, você pode percorrer, você pode colocar no banco de dados, enfim, esse aqui é o tracing, então, beleza, comecei o meu programa, comecei a recordar, eu tenho que habilitar o tracing para gravar o Perth, eventos do Perth, e eu tenho aqui os eventos e eles vão ocorrendo e você tem as métricas aqui dentro, quando as métricas ocorrem, eu vou montar uma estrutura de dados que é essa árvore, por incrível que pareça, isso aqui é uma árvore, e essa árvore aqui, ela está do contrário, mas por que que isso aqui é uma árvore? Porque isso aqui é uma árvore também, é a mesma coisa, não sei se vocês entenderam, mas é só a mesma árvore, só do contrário, aí você tem os eventos, você tem as métricas dentro dos eventos e você tem essa árvore aqui um pouco mais organizada aqui, essa árvore aqui embaixo é a mesma que essa e ela saiu desse tracing aqui, ok, está ok, beleza, legal, e o que que eu fiz, bom, beleza, para o pessoal que está entendendo realmente o que eu estou falando, de verdade, core, assim, truly, understanding, é aquela árvore dinâmica, então, por exemplo, a função A, ela vai chamar a função B, a função C e a função D, e a função B, ela vai chamar a função D, e a função C vai chamar a função E e tal, acho que vocês entenderam o contexto aqui, é uma árvore de funções, de chamadas de funções, meu Deus do céu, bateria, o negócio está com bateria quebrada aqui, vai morrer, nada de porn e tal, não tem nada a ver isso aí, voltando aqui, você tem uma árvore de chamadas dinâmicas, certo, aí você tem a árvore de chamadas dinâmicas, e você tem, desculpa, perdão, gente, todo mundo aqui é maior de 18, pelo amor de Deus, vai trazer criança para assistir uma conferência, aí, aqui você tem, não, é verdade, tem criança aqui? Você está falando sério? Pelo amor de Deus, te retira da sala, pode pedir para a gente retirar? Desculpa, stand-up commerce, né, tudo obrigado, bom, enfim, o Calem Contax aqui, e por incrível que pareça, essas duas árvores, elas são matematicas, matematicamente equivalentes, e a única mágica que eu fiz aqui, foi juntar tudo que era parecido, legal isso aqui, então, por exemplo, B, B, D, D, pô, aqui, juntou parecido, só Vex, e eu salvei tempo, na verdade, porque eu estou sempre, a gente está falando de performance aqui, pode parecer que não, pode parecer stand-up commerce, mas a gente está falando de performance aqui, aí, beleza, então, vamos lá, isso aqui é a overview da metodology aqui, poxa vida, então, vamos lá, você primeiro vai instrumentar o código, depois você vai rodar ele, depois você vai criar a árvore, e depois você vai aplicar o método de classificação, tem alguém rindo aí, me faz rir, desculpa, aplicar o método de classificação, vou fingir que eu estou realmente sério aqui, vamos lá, aplicar o método de classificação, e comparar os grupos, então, primeiro você vai instrumentar o código fonte, aí você vai habilitar o recording, a gravação de profiling, meu Deus do céu, todo mundo ia embora, o pessoal da organização tem que ficar, aí você vai, como é que você vai fazer essa mágica, você vai combinar o LGNG com o Perf Tools, beleza, e o que eu quero dizer com métricas, é super interessante isso, porque sempre me perguntam, caramba, você vai usar o Perf para você gravar métricas, certo, é isso mesmo, é o que eu vou fazer, e o que são métricas, eu vou usar instruções, page faults, e cache missus, legal isso aí, na verdade ele pode usar até mais, mas eu só estou limitado a esses três aqui, por uma questão de performance, e continuando, eu vou aplicar um tipo de classificação, que horas são gente? Quanto tempo ainda tem para falar? 30 minutos? Puxa vida, está louco, os caras me pagam ainda para vir para cá falar, 20, melhor ainda, esse cara me paga para falar, como pode? Aí é o seguinte, para facilitar essa questão de comparação, eu estou usando métodos automáticos de classificação, classificações automáticas, porque afinal de contas, isso aqui é uma palestra de data mining, alguma hora eu tenho que falar de data mining, então está ali, eu estou usando métodos de classificação de dados, de sets, usando não-supervised methods, na verdade, supervised and unsupervised methods, por exemplo, o k-means ali, que não é supervisionado, e eu estou usando uma, bom, enfim, eu estou usando o album method ali, combinado com outro e tal, aí eu também usei o SVM, o k-means, o support of vector machine, meu Deus do céu, se eu for falar tudo aqui, vocês vão ficar doidos, cara, puxa vida, bom, enfim, vamos tentar sumarizar aqui em uma só, eu vou falar só do support of vector machine, então, acho que todo mundo conhece aqui o support of vector machine, alguém já ouviu falar? SVMs? Beleza? SVMs? Acho que eu conheço aquele cara. Support of vector machine aqui, o que ele é? Você vai desenhar um hyperplane, separando dois grupos aqui, só que você precisa, na verdade, o support of vector machine, ele pode ser usado para diversas coisas, diversas coisas, classificação biológica, classificação geográfica, ele é usado, atualmente é usado para diversas áreas, assim, de conhecimento e tal, e você vai usar esse hyperplane aí para classificar, mas ele é supervisionado, viu? e ele tem uns major drawbacks aqui, que é a questão de que você precisa, é, 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 você vê que é uma linha, né, você vai desenhar uma linha, separando os dados, então, se você tiver um pouco de dados, ô Gabriel, obrigado que você veio, Gabriel, valeu, é, se você tiver um pouco, os dados aqui, um pouco mais blurred, se você tiver, por exemplo, um terceiro grupo aqui e tal, tem diversas limitações, que, infelizmente, hoje, eu não estou muito com tempo para falar, e, para facilitar essa brincadeira toda aí, é, vamos ver aqui, 20 minutos, né? Então, dá para falar, então, eu vou falar também de k-means, então, k-means aqui, o que, ele significa, basicamente, um centroid, é um tipo de classificação de centroides, que você vai usar, entrar um que ali, aquele número mágico ali, aí ele vai entrar e vai dividir os dados, ok? E ele é unsupervised, pode parecer que não, mas ele é unsupervised, eu sempre não entendi por que ele é unsupervised, mas, enfim, matematicamente ele é definido como unsupervised, porque o método em si, assim que você entra o k ali, ele faz a brincadeira toda sozinha, o problema é você descobrir o k, e para eu descobrir o k, eu usei um negócio chamado elbow heuristic, heuristic, meu Deus, como eu sou ruim de falar essas coisas, e, enfim, aqui o k é pré-determinado, no k-means original, então, por exemplo, se eu entro com o k3 aqui, ele vai dividir em três, beleza? Acho que faz sentido, não é? é uma classificação, e ela é uma classificação ótima, centroid aqui, então, significa que, em teoria, o tipo de distribuição que você vai ter, vai ser, o tipo de distribuição dos centroides, vai ser o melhor possível, e o que é o elbow heuristic aqui que eu falei? bom, enfim, é um jeito de a gente achar o best-key, se você tivesse, por exemplo, caído de paraquedas aqui, como o Gabriel acabou de cair, o Gabriel acabou de cair, e não entendeu nada que eu falei antes, tal, essa parte aqui, por exemplo, ela é totalmente separada da parte de tracing, a parte de performance, tal, então, essa é a parte de data mining que é diferente, então, teoricamente, só de você aprender, ou ficar curioso dessa parte, já é por si só um tipo de coisa interessante, tal, e você tem aqui o elbow heuristics, como eu estou falando, heuristic, como eu estou falando, e o que é essa brincadeira aí? bom, na verdade é uma heurística, porque é o seguinte, imagina que eu tenho uma distribuição randômica, de pontos dentro de um set aqui, de dados, e, enfim, você joga aqui os dados, e você precisa descobrir o número de K, certo? só que eu não vou ficar, eu como pessoa, eu, Francisco, eu não vou ficar olhando cada dado e falar, olha, aqui é melhor K3, o outro é melhor K2, o que eu vou fazer então? aí você joga aí, você joga aí no elbow heuristic, então alguém fez isso, o que é isso aí? é bem legal, é o seguinte, você vai fazer o K-means com todos, não com todos, mas com um conjunto considerável de K, tal que você possa comparar ali, ele dentro de um negócio que a gente chama SSI, que é a dispersão de E ou tal, aí você vai achar um ponto, que o negócio vai dar uma curva assim, aí a gente chama essa curva de curva do braço, curva do elbow, aí está ali o turning point, então teoricamente essa é uma herística para a gente achar o melhor número de K, melhor número de K não, para a gente achar o melhor K, bom, enfim, e usando toda essa brincadeira aí, eu consegui achar, a gente vai usar para classificar diversos tracings, então a gente pegou a gravação de diversos, do mesmo programa, de diversos, de diversos, diversas versões, obrigado, alguém comentou aqui, cuchicharam aqui para mim, obrigado, e você vai comparar elas, e eu estou usando uma comparação de dois grupos, por favor, não é um grupo não, são dois, é porque um chama grupo zero, grupo um, é que eu não sou bom no plot, e tal, e aí você vai comparar as execuções, então por isso que ali no outro label, no label ali, aquele X ali, X e Y, no Y ali você tem execuções rápidas, execuções lentas, você tem execuções rápidas aqui, você tem execuções lentas do outro lado, bom, se alguém, pode falar, pode falar, isso, isso mesmo, não, verdade, está certo, está acompanhando, isso aí, alguma outra dúvida? não, e, está acabando? não, ah, está, você levantou, meu Deus do céu, enfim, aí o que significa isso, significa que eu peguei esse trace, rodei essa brincadeira toda aí, usando a data mine, beleza, e eu consegui usar três use cases, eu consegui encontrar três use cases, são use cases mesmo, tipo assim, são de verdade, de verdade mesmo, assim, então por exemplo, se você trabalha com C++, você conhece um negócio chamado inline, alguém conhece inline aqui? inline? você conhece inline? pô, valeu cara, obrigado, senão ninguém ia conhecer, e tem um inline ali, e o que é esse inline aí? é um tipo de diretriz do GCC, na verdade é uma otimização do GCC, que quando você compila um arquivo em C++, ele, teoricamente as funções que são inline, que você declarou inline, elas vão ser mais rápidas em termos de performance, por quê? porque tem uma mágica com ELF, tal, bom, enfim, aí tem esse inline aí, tem o OpenCV, alguém conhece o OpenCV aqui? OpenCV, conhece, opa, conhece ali também, aí eu descobri que determinadas versões do OpenCV, a versão, pô, eu pergunto, a versão 3.0, e a versão 3.1, a versão, por que que é interessante destacar isso? Porque a versão posterior, ela é mais lenta do que a anterior, e a gente não quer isso no software, a gente quer que cada versão seja mais rápida, porque imagina, versão 2, é 3 vezes mais lenta, não faz muito sentido, ninguém ia comprar, e eu descobri que a versão 3.1, era mais lenta do que a versão 3.0, aí eu instrumentei o código, compilei com o GCC, coloquei o FInstrument Functions, que é a instrumentação, detalhe a instrumentação, salvei o tracing, rodei o negócio lá, aí falei para ele assim, acham o melhor número de cá, do datamining, e eu vou mostrar os dados também, e eu descobri que tal versão era mais rápida, por causa dos cache meses, isso é super interessante, e tal, e otimização de cache, e isso é bem interessante para quem trabalha com server, você tem um server que ele faz mil, nesse caso acho que eram 10 mil, chamadas, é o PHP, é o Drupal, ele tem um, acho que 10 mil, e ele tem um problema, depois de, uma em cada 10 mil execuções, ele tem um, um abrupt change no behavior, assim, ele, o behavior dele assim, piora a cada 10 mil, aí eu descobri por que usando essa instrumentação, é super legal, do lado do server, cara, e, bom, enfim, aqui, eu tenho, isso aqui é o resultado do inline, aqui eu estou classificando o inline, e eu estou usando as métricas aqui, no eixo X, e ele, o pessoal indo embora, acho que vai comer, está com fome? Devem estar, tomar, aí eu também estou, não, então, aí você tem as métricas aqui, então, você tem as métricas aqui, você usa a classificação e tal, fica um plot bem estranho, assim, mas está ali os grupos, e você tem uma distribuição, quando você tem um inline, eu não expliquei direito o que é um inline, né gente, então o inline, ele é para melhorar a performance, mas quando você usa em strings, para strings específicas, eu descobri que ele piora a performance, na verdade eu não, um outro cara descobriu, mas ele não publicou ainda, aí ele não publicou então, beleza, foi embora, aí já está publicado lá com o meu nome, mas enfim, aí o inline aqui, ele melhora a performance, normalmente, mas quando você usa uns strings assim, ele piora a performance, então em comparação, naquele plot ali, está mostrando que o inline, ele piora, se você não usar o inline, assim, e o pessoal do Google, tipo assim, eles usam inline em tudo, né, usa inline aí, vai usando aí, faz a função, põe inline e tal, você pega a fonte lá do Chrome, meu Deus do céu, tem mais inline do que função, assim, e os caras acham que melhora sempre a performance, né, mas na verdade não, eu descobri que não, e está aí, o plot e tal, e usando esse negócio, voltando, e os case two aqui, a optical flow, que é um tipo de função do OpenCV, eu descobri que você tem uma diferença de instruções em diferentes grupos, então você tem uma diferença de performance, usando esse negócio aí, eu descobri que a causa root aí, era o número de instruções, o que significa? significa que literalmente alguém colocou instruções a mais na versão posterior, e isso acarretou que a versão posterior fosse mais lenta do que a versão anterior, isso é super interessante, se tiver alguém de matemática aqui, deve estar perguntando, pô, mas esse cara não falou nada de estatística, porcaria, não sei o quê, bom, está ali, está dizendo que a correlação R ali, might not be used, então significa, essa frase aí, tem sentido, e qual é o sentido dela, é que o pessoal de estatística pode ler, ela está aí para isso, entendeu? Enfim, e o que é Optical Flow, eu estou falando aqui, Optical Flow e tal, quando alguém usa o OpenC, OpenCV, ele é uma biblioteca usada basicamente para o pessoal da Alemanha, não sei o quê, porque eles estão fazendo carro autônomo, não sei se o pessoal do BR aqui está fazendo carro autônomo, assim, é um trend assim no mundo, todo mundo quer carro autônomo, e, para você usar de diferença de imagem, eu coloquei essa imagem aí, e ninguém entendeu, então eu vou frisar um pouco mais de tempo nela aqui, explicando, o que que significa, essa imagem aqui, é o cara que escreveu o livro do OpenCV 2, e ele mexe a mão dele assim, aí numa imagem a mão está para baixo, na outra imagem a mão está para cima, não é minha mão, é a mão do cara do livro, ele que falou, aí a imagem, a mão está para baixo, e na outra imagem está para cima, e esse aí é o resultado do Autical Flow, o Autical Flow aqui, ele vai comparar a quantidade de pontos que você escolher, então nesse caso, acho que ele escolheu 20 pontos, ele escolheu os pontos, que eles são arbitrariamente colocados, nas duas imagens, e eles são comparados, meu, só vai ficar o pessoal da organização aqui, para ver o final, então, isso aqui, está vendo, é o Autical Flow, e eu descobri que a versão 3.1, era mais lenta do que a 3.2, porque alguém esqueceu instruções, aí eu mandei um e-mail para o pessoal da Rússia lá, que é o OpenCV do pessoal da Rússia lá, aí eu falei, esqueceram as instruções, aí a otimização de cache, em diversos PHP requests, depois de uma quantidade X, 10 mil execuções, a performance piorou muito, e esse é um problema periódico, então a cada 10 mil, você tem um cara que vai ser escolhido, olha filho, você foi escolhido, você vai levar 10 vezes mais tempo do que o outro amigo que está do seu lado aí, enfim, e isso pode ser somarizado nessa imagem aqui, você tem um request assim, vários, e de repente você tem um pulo assim, você tem alguém que mandou e falou, nossa cara, caiu na internet, não caiu não, é o problema do server mesmo, e isso aí era uma otimização do Drupal, olha aí, otimizações, elas geram problemas de performance, então é o seguinte, quando você for pensar em melhorar a performance, pensa bem, pensa uma, duas, três vezes, porque aquela melhora de performance, pode gerar um problema depois, foi o que o pessoal descobriu, o pessoal do Drupal, e tal, eu trabalhei com um outro postdoc aí, e a gente descobriu isso de verdade, a gente mandou um e-mail para os caras do Drupal, descobriu que, depois de tantos requests, um negócio que era para melhorar, ele piora, e o problema era na otimização do cache deles lá, eles criaram o cache para melhorar, e piorou, está vendo, não cria, não use melhor de performance, não use, bom, enfim, e como eu usei SVM, para descobrir toda essa brincadeira aí, eu tenho que colocar uma discussão dela, então, SVM will require a label phase, é, por incrível que pareça, o tipo de estrutura, não, mas de classificação que eu escolhi, ela vai requerer que eu crie uma fase de label, e tal, e os kernels de classificação podem levar a misclassification, é isso, pode acontecer mesmo, acho que eu tenho até uma imagem aqui para melhorar, eu gosto de imagens, vocês já repararam? e acho que eu tenho uma imagem aqui para melhorar isso, vamos lá, vamos lá, está aqui, cadê a, tempo, legal, essa imagem aqui é do cache, aí o cache aqui ele está melhorando, está piorando, aí de repente ele piora, e essa imagem aqui, acho que ninguém está vendo, desculpa gente, ninguém está vendo, nem eu estou vendo, imagina vocês, imagina vocês, bom, enfim, e tem essa pequena discussão aí, do tipo de classificação que eu vou usar, do datamine, se alguém for de datamine aqui vai ficar, pô, fulo, o cara vem de lá longe para ver uma palestra de datamine, chega aqui, o cara só toca no assunto, é muita coisa para falar, cara, sério, é muita coisa, e eu tenho um problema também, que a minha implementação, alguém tem perguntas? Mais cinco minutos? Mais cinco minutos, eu já estou acabando, o resto das imagens tem os memes também, sabe, para aliviar o estresse, only for UST, então é só para, esse tipo de instrumentação que eu fiz, é só para nível de usuário, e você vai requerer a instrumentação, o que significa isso? Você vai ter que compilar o seu source code, com um tipo de instrumentação, que é o dashpg e o finstrument functions, e como você tem que usar isso, a performance pode piorar, aí por isso que eu tenho que colocar aquela linha ali, e source code comparison is still required, o que significa essa linha? Significa o seguinte, eu descobri que a versão do OpenCV 3.1, era mais lenta do que a 3.0, e alguém tinha colocado instruções, certo? Eu descobri que eram instruções, o que eu fiz, vai me deixar, olha, é instruções aí, só que eu ainda tenho que ir lá no código, e falar, olha, é instruções, nesse for aqui, o cara colocou, em vez de fazer o for assim, o cara colocou do outro lado, e meu, colocou instruções a mais, e assumptions must be considered, então eu fiz umas assunções lá, na parte chata que eu pulei, e elas precisam ser consideradas, eu coloquei lá, será que eu ainda falo, será que eu volto, está aqui, está aqui, olha, aqui, as assunções, eu estou saindo de uma, de uma assumption, que na verdade, os grupos, fazer uma classificação em grupos, vai me ajudar, a descobrir as causas, raiz de um problema, e a segunda, a assumption, only the properties within the groups, explain the difference, então significa que, somente as propriedades, dentro desse perf, eles explicam as diferenças, mais dois minutos, obrigado, 27, 28, as diferenças de cada grupo, quem, pode individualmente, indicar as performance, as variações de performance, mas elas podem também, podem indicar, fazer o highlight, a normal metric variation, o que significa essa frase, significa o seguinte, olha, cada 10 mil, um vai sair logrado, pode ser o server, pode ser uma outra coisa, pode ser a sua internet, cara, pode realmente ser a sua internet, pode ser a internet do server também, que está ruim, however, muito interessante descobrir, que toda essa brincadeira que eu fiz, ela pode, e vai ajudar, não ainda, norma, métricos, e no width, e colas, é a conclusão, na verdade, que você sabendo qual métrica, que piorou, e você tendo um pouco do conhecimento, do source code, você pode falar, olha, a causa é essa aqui, que é o negócio do OPCV, por exemplo, você conhece um pouquinho, e sabe, já era, você descobriu tudo, mais questões, não sei o que, enfim, eu tive que fazer, uma comparação com vários métodos, então, usei SVM, usei KMins, e comparei eles também, aqui é o trabalho futuro, que eu pretendo usar, uma combinação de outras técnicas, eu pretendo, fazer, comparação automática, de source code, incluir, umas maquininhas, para comparar, e tal, e, bom, enfim, obrigado, questões, se você quiser, ler, aprender mais, procure, sobre isso aqui, que é o Brandon Gregg, esse cara aqui, que ele fez tudo aí, procura sobre ele, procura esse livro, procura também, Linux Performance, que é um outro livro dele, também, Brandon Gregg, viu, ele é Senior Performance Analysis, no Netflix, ele é super legal também, no YouTube, tem vários vídeos dele, tem os memes também, dele gritando no cérebro, assim, e, mais um meme aí, mais um minuto, já tem mais um minuto, acabou, já tem um meme só, boa, né, esse aqui é a referência, e aí,